Oi gente, bom dia! Acabei de fazer um vídeo de como eu cuido das minhas orquídeas Deixa eu colocar essas duas almofadas aqui E... Porque hoje foi dia de adubar Olha que lindo! Ah, deixa eu responder uma dúvida da cabeceira Hoje foi dia de adubar, se bem que o tempo tá fechado Mas... e se não for chover? Então como foi dia de adubar, eu molhei, adubei Eu já fiz o vídeo, mais tarde eu vou editar que eu devo colocar na terça-feira Eu tô fazendo um vlog hoje também E me perguntaram como que eu coloquei a cabeceira ali Como era um painel de televisão, ali tem uns furos atrás Então eu parafusei o parafuso na parede e encaixei Onde tem os furos Então se eu tirar ali, ela sai Ela não tá fixa Ela só tá apoiada nos parafusos Mas ficou lindo, né? Tem uma amiga minha que me pediu pra fazer na casa dela Só que o painel dela ela tá usando Tá na televisão Aí o marido dela falou assim Ó, então você dá um jeito de comprar outro painel Que você não vai tirar da televisão não Gente, pessoal Tá, o que eu vou fazer? Tem uma bisteca aqui que eu já deixei temperando Já fiz um arroz pré-cozido Eu tenho que cozinhar feijão porque acabou Só tem esse aqui pra fazer agora E é isso É, o que mais eu ia falar? Era só isso Coloquei o vídeo lá hoje, né? Vocês gostaram do orquidário do Francisco e do Sebastião Ai gente, eu amei aquele orquidário E meu primo Quando eu fiz o vlog na casa da minha tia Eu falei que na casa dela tem muito espaço Só que ele tinha feito orquidário lá no fundo do quintal E minha tia ficou desanimada de ir lá todo dia Pra poder molhar Então agora ele mudou de lugar Ele passou mais pra frente Onde é um espaço cimentado Aí ele me mandou ontem o vídeo Gente, ficou ótimo E ele tá querendo pendurar, né? Colocou o sombrite Mas ele falou pra eu ajudar ele Como eu adoro fazer essas coisas Na verdade, gente, é hoje Mas hoje não vai dar, não Eu vou na semana que vem mesmo E claro que eu vou filmar pra vocês Porque muita gente também Me perguntou como estava o orquidário da minha tia Ah gente, outra coisa Minha tia não vende orquídea É porque o vídeo que eu fiz eu coloquei lá O orquidário da tia Vanda É porque é dela Ela não vende não, tá? E ela começou a cultivar orquídea Por minha causa Que ela ia lá em casa Eu ficava vendo minhas orquídeas Lá não, eu também quero E já tem um tanto Então é isso Deixa eu terminar meu almoço aqui Meu marido foi ali no supermercado E a Carol daqui a pouco chega pra almoçar Acho que ela vai vir com o Tony A Ana não sei se vem E o dia hoje tá assim, ó Tá vendo? Nublado E agora eu vou só terminar aqui o terreiro Porque eu vou aproveitar que o carro não tá ali E vou jogar uma água aqui tudo Porque tá precisando Então tá bom, depois eu volto, tá? E ó, tudo limpinho Tudo organizadinho Meu marido lavou o carro Né, amor? É Ele lavou E eu aspirei Gente, carro preto É difícil demais Fica muito sujo Aí ele saiu agora ali, ó Já sujou ali um pouquinho Mas, né? Fazer o quê? Então aí, ó Tudo limpinho Eu não tô muito satisfeita com esse jardim aqui, não Vocês vão falar Eloísa, por quê? Porque eu tô precisando de eu tirar, tá vendo? E dar uma limpada Mas essa semana eu vou providenciar Não sei se eu vou trocar de lugar Mas pelo menos limpar eu vou Olha aqui, gente Que coisa mais linda Olha Uma haste Duas Três Ali, ó No coqueiro, ó Palmeira, né? Olha aí Imagina quando ela tiver toda florida Eu vou sair agora com o meu marido E vou levar vocês comigo Acho que a gente vai lá em Lagoa Santa Não sei o trajeto ainda, não Vai dar umas voltas, né? Porque domingo O tempo está assim Está meio nublado Está um ventinho As minhas orquídeas estão lindas Ontem eu fiz um vídeo De orquídea Que eu vou colocar terça-feira E Deixa eu fechar aqui Porque se bater sol E eu mexi nos vasos aqui Mas nada demais Aí Eu fiz umas trocas ali Mas isso eu não filmei, não Foi só Agora a outra parte mais interessante Eu gravei Então tá Tô saindo agora Vocês vão acompanhando a gente Tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto